A CIDADE NO BRASIL Com uma sociedade formada por brasileiros de todas as regiões, Voraima ainda é o estado mais indígena da nação. Música Muita gente, índia, muita gente, no conselho indigenista Macuxi de São Vicente, Tudo índio, tudo parente. Até 1988, era denominado o território federal de Roraima. Hoje tem aproximadamente 400 mil habitantes. 46 mil são índios. Roraima tem um povo acolhedor, cheio de fé e esperança. Quem é filho do norte, é neto do nordeste. Eu sou chuva na floresta, sou mandácaro do agreste. Boa Vista é sua capital. Uma cidade limpa, de ruas largas, desenho arquitetônico planejado, Monumentos que lembram sua história, praças e cenários privilegiados. Moriti do campo, que prazer Igarapé é tão bom te conhecer Boa Vista vai onde a vista vê No verde do campo vi você É neste contexto que, em 1989, se constrói aquele que seria o caminho mais adequado para o desenvolvimento da educação superior desta terra, a Universidade Federal de Roraima. Localizada no campus do Paricarana e no campus do Cauamé, a Universidade, que tem como lema Sabedoria, Natureza e Homem, promove o desenvolvimento do Estado com ações que vão ao Encontro dos Anseios da Sociedade Roraimense. São 18 anos de trabalho, cumprindo sua missão de contribuir para o desenvolvimento do Estado através do ensino, pesquisa e extensão. Em 2007, a Universidade contabiliza 108 doutores, 142 mestres, 54 especialistas, 39 graduados, 60 professores da Escola de Aplicação e 183 técnicos, totalizando 399 docentes. Embora jovem, a Universidade conta com cerca de 5 mil estudantes, divididos em 26 cursos de graduação, cursos de mestrado, especializações, núcleos de pesquisa e estudos avançados, laboratório e ensino fundamental e médio. A ampliação da infraestrutura é uma preocupação constante da Administração Superior para dar suporte à qualidade de ensino e pesquisa. Roraima festeja o aniversário de uma instituição que, ao longo dos anos, vem demonstrando competência e compromisso com sua gente. A Universidade Federal de Roraima está criando capital humano de uma forma extremamente acelerada. Em pouco tempo, nós já estamos passando, além da graduação, além das extensões, de diversos cursos de extensão, a Universidade está entrando na área de mestrado e doutorado, o que é já o refinamento do capital humano. E eu tenho certeza que isto, e na hora que esse capital humano chegar ao chamado mercado, Roraima vai acelerar, não só do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista qualitativo o seu desenvolvimento. A Universidade melhorou muito nesses 18 anos. Eu lembro do começo, que eu cheguei em 93, e vejo a Universidade hoje. Então, foi uma curva ascendente muito bonita. Foi construída, teve sua história, teve seus momentos difíceis, mas hoje nós estamos construindo juntos uma história bonita. Então, o meu desejo aos professores, alunos e técnicos administrativos, meus colegas, agora que eu sou técnica também, é que a gente possa melhorar ainda mais essa Universidade que tem dado um retorno tão grande à comunidade Boa Vistense, Auraimense. Esse é o grande objetivo da gente, é poder oferecer um ensino de qualidade e produzir pesquisas. Fazer da nossa Universidade uma referência para a região amazônica, uma referência brasileira em estudos científicos. Então, a ideia de poder criar essa infraestrutura, dando condições aos nossos pesquisadores e aos nossos estudantes de desenvolverem trabalhos científicos, trabalhos técnicos, e melhoria da qualidade funcional também dos técnicos administrativos. Porque aí a gente gera um trabalho de qualidade. Ensino superior de qualidade. Este é o nosso compromisso. Música 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 Música